Olá meninas, tudo bem? Cheguei hoje com um mimo para vocês, estarem dando uma olhada, vocês que estão ingressando no ramo do artesanato e não sabem fazer laço, mas vocês também podem estar fazendo o que? Usando sapatinho para customizar, tá? Então, quer dizer, é mais uma maneira de você estar pegando, estar ganhando dinheiro, estar ajudando em casa, entendeu? Estar se livrando do seu marido chato, pentelho, entendeu? Quer sair da minha esmice, amiga? Começa a trabalhar com artesanato e digo para todo mundo. Estou indicando mesmo, não quero nem saber, tá? Então, eu vou vir com alguns sapatinhos da Paloma Alves, do ateliê do bebê atacado, né? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, o valor e os tamanhos, tá? Sandalinha, 12 reais. Não, pera aí. Sandalinha, é. Sandalinha, 12 reais e sapatinho, 11 reais. Aí tem a numeração. Um vai de 13 a 19, outro vai de... vou botar assim, de 12 a 19. Uma coisa assim, é tudo antiderrapante. Então, quer dizer, a criança, né, vai botar no pezinho. Ai, que coisa linda. Vocês vão ver, eu vou mostrar. Não adianta só falar, tem que mostrar, né? Vale, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Eles vêm assim, na embalagem. O meu amassou, por quê? Eu deixei aberto e a gíria mexeu. Então, vocês já sabem como é que funciona, né? Vou estar mostrando pra vocês. Eu vou tirar um de cada um, sendo que esse primeiro eu vou mostrar os dois, tá? Olha que fofo. Olha isso aqui, gente. Esse aqui, ó, e vê a numeração aqui atrás, ó. 14 a 15, tá? Olha que fofinho. Gente, é uma gracinha. A venda pode ser pelo site. Vou deixar o WhatsApp dela aqui. Muito bem feito, tá? Acabamento perfeito. Ó, ele é de velcro. Olha que fofo. Você pode estar fazendo, botando lá. Pode estar vendendo assim mesmo, tá? Mas se você quiser também, se você tiver, por exemplo, fazendo lacinho, pode fazer uma estampa de laço. Se você tiver uma estampa de laço, ó. Se você tiver uma estampa de onça da mesma sapatinho, você pode estar fazendo, tá? Ou se não, pode estar fazendo um laço preto pra combinar. Vou mostrar esse aqui, ó. Ó, vermelhinho também. Esse aqui é de cetim. 16 a 17. Ela mudou a embalagem. Antigamente era outra embalagem. Eu tenho aqui também outros sapatinhos dela. Tá? Eu adoro o sapatinho, ó. Esse aqui é a mesma coisa do outro. Esse aqui é 16, 17. Tá? Pera aí que eu vou. Vou mostrando aqui todos eles que chegaram, gente. É muito fofo. Você quer investir, amiga? Você pode estar comprando pra revender sem fazer nada também. Ou tá customizando. 14, 15. É uma coisinha mais linda que a outra. Ela atende pelo WhatsApp também, tá? Outro vermelhinho. Esse aqui é 14, 15. A Paloma, ela envia tudo bonitinho, gente. Pode confiar. Porque os meus sapatinhos são todos da Paloma. Eu pego tudo com a Paloma. Calma que vai vir um que já vem com o laço em cima. Olha esse aqui com o pink. Olha que fofo. Tem um preto, o onça com preto e o onça com pink. São todos lindos. Muito bem acabados, tá? Tem uns que é vendido sem a sola antiderrapante. Mas eu prefiro a com a solinha antiderrapante. Tá? Tudo com antiderrapante. Ateliê do bebê. Atacado. É o site. Vou deixar tudo aqui na descrição. Pra você, amiga, que tá aí, ó, querendo ganhar um dinheiro e não sabe por onde começar. Tá bom? Olha esse aqui. 16, 17. Rosinha também, todo acetinado. Isso aqui no verão. Olha, isso aqui sai que nem água. Ainda mais aqui no Nova Iguaçu. Não sei, na tua terra. Esse também é de oncinha, que eu já mostrei pra vocês. Eu não vou abrir aqui. Esse branquinho também. É o mesmo estilo do amarelinho que eu já tenho aqui. Sendo que a numeração é diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui o que vem com lacinho. É muito sapatinho, tá? Ah, achei. Olha aqui, ó. Então, quer dizer, aí você, tipo assim, tá querendo investir. Você que é lojista, amigo. Você que é lojista, tá? Tá querendo investir também. Ela também já faz. Olha a concorrência. Amiga fazendo laço e fazendo propaganda. Então, ela faz com a mesma estampa, tá? Pra você que quer revender também é super legal. Porque já vem prontinho. É só você botar a sua logomarca, tá? Se você trabalha com etiqueta ou manda fazer, né? Já começa botando a tua logomarca, ok? E tá vendendo assim mesmo. Aí você não tem nenhum trabalho de tá fazendo, né? Eu gosto desses negócios. Esse negócio de ter muito trabalho. Não é comigo, gente? Eu já tenho tanta coisa pra fazer. Entendeu? Que eu falo, ah, gente. Se eu puder diminuir o meu trabalho, eu vou tá diminuindo. Deixa eu ver se tem outros aqui. Calma aí. Que tem coisa. Esse aqui é o de onça também. Que eu já mostrei pra vocês. Esse é o de onça, mas com onça marrom. Olha que coisa linda. Esse aqui é pra bebezinho, mas pra recém-nascido. Olha. Oncinha. Doze, treze. Ó. Pra bebezinho mesmo. Sapatinho também. Se vocês acompanham meus vídeos, vocês já viram que ela tem sapatinho. Tá? É porque não dá pra pegar. Eu tirei o gesso. Tá? Mas meu pé tá que nem pé de cachaceiro. Entendeu? E eu não consigo andar sem muleta ainda. Eu tenho andado só com muleta. Olha isso. Bota tua etiqueta aqui, ó. Pronto. Você não vai ter trabalho nenhum. E vai tá ganhando dinheiro do mesmo jeito. Tá? Agora tu imagina um sapatinho desse aqui. É custando doze reais, amiga. Por quanto você pode tá vendendo fazendo kitzinho? Quer dizer, trabalho nenhum, né, flor? Você que tem loja aí, ó. Que tá sem nada. Você pode tá oferecendo esses sapatinhos aqui. Tá bom? O frete não sai caro. Tá? E você pode tá fazendo isso. Ganhando dinheiro sem fazer esforço. Isso que é uma maravilha. Isso que é trabalho, né? Não é trabalho, não. Isso é o emprego, né? Porque o trabalho tu trabalha. Emprego não. Ó. Ah, mais um. Achei. Olha que fofo. Ela tá se especializando nos lacinhos, hein? Daqui a pouco, ó. Vai virar minha concorrente. Qual foi? Então, gente, olha aqui, ó. Mais um também, né? Combinando as estampas. Fazendo um lacinho por cima. Deixa eu jogar aqui. Não sei como é que ela consegue com criança pequena ainda trabalhar, né? Nós, mulheres, conseguimos. Eu posso falar pra você. Eu também tenho criança pequena. Eu sei como é que é o esquema. Entendeu? Como é que é o lance. Então, nós conseguimos mesmo, amiga. Temos mil e uma utilidade. Nós fazemos tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Aqui, ó. Olha essa corzinha. Esse verde água. Que fofo. Com florzinha. Amiga, tu consegue umas estampas fofas pra caramba, hein? Olha isso aqui, ó. Ateliê do bebê. Da Paloma Alves. Não precisa ter medo de comprar. Tá? Tudo, ó. Antiderrapante. São lindos. São fofos. Eu sempre gostei dos... Tanto é que eu tô com ela já há algum tempo, entendeu? E não largarei, tá? Vou ficar com ela esse ano também. Esse aqui também é de oncinha. Deixa eu pegar. Esse rosinho eu já mostrei, ó. Não largarei, amiga. Outro amarelinho. Nesse meu caso, gente, eu optei por pedir sandalinhas, tá? Olha esse aqui. Esse aqui é o 18-19. Esse aqui é o maior que ela tem, tá? Eu optei por pedir sandalinhas assim, começando no bebezinho. Por quê? É muito... Tá muito quente, tá? Nova Iguaçu. É... Vou botar assim... Abriram a porta. Não vou falar da onde, entendeu? É o... Aqui é um lugar onde você joga o ovo e o ovo frita na calçada, tá? Então, tá aqui mais uma dica pra você. Pra você, amiga aí, que quer... Hum... Cheirinho bom, gente. É porque não dá pra sentir. Cheira aí. Não dá pra sentir, não. Tem mais uma dica pra você que tá querendo ganhar dinheiro. Se você quer mamãe também, que tá querendo comprar. Você pode comprar pra sua filhinha. É super em conta o preço, tá? Ó, todo macio, muito gostosinho. Esse aqui é pra criança que vem dizer que já tá dando aqueles passinhos, né? Então, o antiderrapante, ele já ajuda a não deixar a criança escorregar, tá? Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostando do vídeo, deixe seu like, que é muito importante. Me sigam lá no meu Instagram, Janena Gonçalves MBK. A Paola também tem Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pra vocês estarem seguindo ela e conseguirem ver mais fotos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá, Janena Gonçalves MBK, no meu Instagram. Que sempre tem... Pronto, Janena vai falar tudo embolado. Sempre a gente tem novidade aí, entendeu? E que esse ano de 2019 seja um ano de muito sucesso pra todas nós, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus, ó. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Um grande beijo e fui.